Música Tava animal bad lá em casa Bati no pedro, qual é a boa irmã? Tá colocando o baile na quebrada Num sapatinho desintoquei meu fogueteiro Passando ali busquei uma bala De preferência água ou copo Eu falo, ou você fala Onde é o pie? Em cima do foguete fatiando Água chacoalhando Suas tias jogando É magal, tô passando Em cima do foguete fatiando Água chacoalhando Suas tias jogando É magal, tô passando Em cima do foguete fatiando Água chacoalhando Suas tias jogando É magal, tô passando Em cima do foguete fatiando Água chacoalhando Suas tias jogando É magal Ai, Magal, tô passando Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Tá estralando nos beckos e nas vielas É o funk da quebrada, barulho na favela Tava anima o bad lá em casa Bati no pedro, corre a boa, irmão A pouca no baile na quebrada No sapatinho desintoquei meu fogueteiro Passando ali busquei uma bala De preferência água ou copel Eu falo, ou você fala Onde é o pie? Em cima do foguete fatiando Água chacoalhando Só as tia jogando Ai, Magal, tô passando Em cima do foguete fatiando Água chacoalhando Só as tia jogando Ai, Magal, tô passando Em cima do foguete fatiando Água chacoalhando Só as tia jogando Ai, Magal, tô passando Em cima do foguete fatiando Água chacoalhando Só as tia jogando Ai, Magal, tô passando Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Vai dar certo